Boa noite pessoal, estou voando aqui com o meu Mavic Mini, estou voando na Borges de Medeiros, Natal Luz aqui em Gramado, aqui é o dia 19 de dezembro, uns dias antes do Natal, para quem está em dúvida se o meu Mavic Mini filma bem a noite, dê uma olhada nessas imagens, estou voando aqui sobre a Borges de Medeiros, captando as luzes aqui, a cidade está pronta, Ai, estou levando, legal, vou tentar fazer um voo rápido aqui, vou tentar pegar a igreja aqui, a igreja aqui de Gramado, olha só, que imagem, vou tentar voar um milagre, tem bastante interferência, dá várias mensagens aqui, referência de hi-fi, está uma loucura aqui, tem câmera fotográfica aqui, imagem de drone voando, tem um empreendedor aqui, confesso que eu não tenho vontade de voar sobre a cidade aqui, com muitas pessoas, mas com neve, com 250 grãos, eu estou tentando aqui, com muito cuidado, fazer uma tomada rápida, olha aquele balabestrado, é muito gostoso de voar por um minuto, é muito bom, não é discreto, só que o primeiro eu perdi, a ligada da luz eu perdi. Ah, mas talvez não desce para amanhã. Tem um carteiro central, então eu vou ficar aqui com o máximo assim, em cima desse carteiro central aqui, e com uma estrada onde eu tenho que decorrer. Isso aqui ficou falando do cachorro, o cachorro da mulher ficou louca de vê-la. Mas o neve de menina é muito gostoso, é muito bom voar. Mas a gente tem que ajudar um pouco. A imagem está muito inteira também, depois que não consegue estar, está muito mais boa, está ficando bem no sol, todos os problemas de interferência e tal, não sei se é aqui, eu estou aqui sobre a cidade, muito hi-fi, mas é muito gostoso de voar por um minuto, porque eu posso decolar de qualquer lugar, não te chamo muito a atenção. É um drone que as pessoas não se assustam dele. No Mavic 2, se eu fosse decolar no meio das pessoas, quando a gente chama mais atenção, você está jogando e tal. Não é vitimino não, você pega ele, tira do bolso, coloca ali em cima do banco, de alguma coisa, e sobe com ele. É quase que não faz barulho. Parece um brinquedinho, tá? Parece um aviãozinho de papel. Então, realmente, você pode voar sobre as coisas aí, que o pessoal não chama atenção. Vamos fazendo esse voo aqui, para mostrar as luzes, né? Deixa eu me condicionar aqui, essa corda de medeiros, pessoal, realmente, não precisa ter medo que não tem, não tem fio de luz por cima aqui, então, dá para voar... e fazer aproximação aqui deriver, esse voo aqui no cantinho. Então, não dá para voar tranquilo, que não tem... não tem fio de luz aqui, mas tem que tomar bastante, tanto cuidado. Alguém mudou observado, não tem... não tem fio que não tem rio que sobre a minha cabeça. Tá vendo a frente aqui, pra proteger a descida dela? Tá pra quem? Mostrei para vocês, então, a qualidade da filmagem à noite, esse lugar maravilhoso para a cidade de Grau. Estão aqui, o pessoal fez um tchauzinho para o dono, um pouquinho, simpático, parece um bebezinho ouvindo qualquer coisa, não sei, então pessoal, amanhã, tchauzinho, tchauzinho Andréa, tchauzinho, pessoal, amanhã eu vou voar lá em Canela, valeu. Então pessoal, hoje, o voo aqui em cidade de Canela, ontem eu fiz um voo lá em Gramado, hoje, vou ando aqui em Canela, frente da igreja de Pedra, mostrando esse cenário lindo, 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 lindo aqui, vou subir para mostrar todo o cenário, uma geada e mostrar a segunda atração turística mais visitada de Canela, que é a igreja de Pedra, toda iluminada, show de luzes na igreja, olha isso, pessoal, vou fazer várias tomadas aqui nessa igreja, primeira atração mais visitada aqui de Canela, a Cascata do Caracol, que é um voo maravilhoso lá na Cascata do Caracol, que eu vou estar nos próximos vídeos. Dentro de 30 minutos, assista, espetáculo de som e luz, a fábrica de sonhos. Ministério da Cidadania e Parque Estadual do Caracol apresentam 32º Sonho de Natal de Canela, a fábrica dos sonhos. Patrocínio, Golden, propriedades de lazer. Drone portátil, pequeninho, pequeninho, fácil de pôr, fácil de pousar, pôs e pôs, motormac, energia a seu serviço, decola da janela do apartamento, caixa e governo federal, decola do teto do carro, em qualquer lugar, volta pelo grado, é muito legal, sem contar que é um drone pequeno, apoio, TVC, Broker Turismo, Vinícola, Jolimor, Hotel Vestena, Rondinhos Aéreos, E, Ficredi, Colaboração, Água Mineral Gravatal, Vinícola, Granja da Telha, Alpen Park, Coca-Cola, Parque Terra Mágica Florival, Stone Hall, Caracol Chocolates, Museu de Cera, Mundo a Vapor, Hotel Fazenda Pampas, E-Tri Táxi Aéreo, Apoio Institucional, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corpo de Bombeiros de Canela, Brigada Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal de Vereadores de Canela, Rec Parking, Departamento Municipal de Trânsito de Canela, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Agente Cultural, Primeira Casa Produções, Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Prefeitura Municipal de Canela, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, Canela, Paixão Natural. Olha as luzes da igreja. São dois cenários aqui embaixo na igreja também. O que é a luz da igreja? Gerece um joinha para quem gostou desse vídeo, já dá um joinha. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Gosto de fazer voos de FPV, hoje não é um voo de FPV. Eu voo com o meu Mavic Mini, acabando normal, sem óculos. Por enquanto ainda não tenho óculos para voar como Mini, ou seja, não tenho aplicativo para voar, o Elite ainda não suporta. Olha essa imagem, vai trocando tudo agora. Imagem linda. Que show mesmo. Acompanhe até o final e descubra onde é que eu estou aqui. Já viram onde é que eu estou? Aonde eu decolei. Olha só, pessoal, que show essas músicas. Agora são um pouco tarde já, já à noite, tem poucas pessoas aqui, mas o show de luz continua. Eu aproveitei para fazer esse voo mais tarde. Ontem lá em Canela, em Gramado, eu fiz o voo, era oito, oito, dez, oito e quinze da noite. Muita gente, eu não gosto de fazer voo, tem muita gente. E aqui já está bem mais tranquilo, já está mais tarde, é muito. Então, eu vou falar mais tranquilo. Olha a imagem. Aí, como muda a cor, que imagem legal dessa igreja. Essa igreja é muito grande, muito alta, muito grande. É a segunda atração turística mais visitada aqui no Canela. E aqui, pelo menos no visor do celular, a imagem é muito boa. Vamos ver depois, no vídeo, como que fica essa imagem. Aparentemente, a imagem está ótima. Muito mini, 2.7 grata. Não tenho o que ficar regulando a imagem aqui. Essa imagem, pronto, vamos lá. E aqui, vamos subir o relógio. Uma imagem pouco, um pouco lá. Cruz, subindo, subindo. Tô vendo o crucifixo. Olha só, pessoal. Show da imagem do Netflix Mini. Tô gostando demais desse dono. Ele tá em dúvida se a imagem dele é boa muito. Tá aí. Esse médico Mini tem várias vantagens. Vou mostrar outros vídeos aí. Ele passa em qualquer buraquinho. É pequeno, portátil, fácil de levar pra viajar. Tô gostando muito do brônus. A questão dele filmar em 4K e não filmar em 4K, filmar em 2.7K, pra mim, não é melhor. Não tá ótimo, você não vai ficar muito bom. E eu tava com medo da questão que ele tem automático, não tem nem o que ficar regulando. Mas, também, os vídeos que eu tô fazendo, fiz com os adultos de novo. Outro dia, filmei a cascata do Karakovo, que vai estar nos próximos dias assim, se vir. Ficou muito legal. Fiz um outro vídeo aqui no jardim. Um jardim muito bonito que tem aqui na região aí, que é, vou mostrar, é o jardim mais alto. Se você é o jardim mais alto do Rio Grande do Sul, coisa assim, local bem alto. Aqui tem o jardim. Tem, pessoal, mais uma tomada aqui da igreja. Eu vou descer aqui. Vou fazer o curso. Já tá muito tarde aqui. Minha patroa tá me chamando um pouquinho. Tá um pouco frio. Minha gramada e canela sempre tem um friozinho. E aqui, pessoal, onde que eu estou? Onde que eu decolei? Eu decolei aqui, de cima do palco, perifano. Onde que isso é a opção do perifano. Então... Estou chegando. Descendo. Descendo. No escuro. Valeu! Valeu! Não vai. Vamos lá!